Fala, galerinha! Eu sou a professora Rose Carvalho e estou aqui para dar mais uma dica do Prepara Goiás. E a nossa dica de hoje vai ser sobre radioatividade. É isso aí! Então vamos levantar dessa cama, sentar na cadeira e dar aquela revisada nos tipos de radiações que existem. É, meninos e meninas, vocês acharam que só existiam três tipos de radiações? Enganaram-se terrivelmente! Então vem comigo, vamos lá relembrar todos os tipos de radiações. Olha só, nós temos aqui a radiação alfa, que tem baixo poder de penetração. Nós temos a radiação beta, que tem médio poder de radiação. Nós temos a radiação gama, que é conhecida como onda eletromagnética gama, que tem alto poder de penetração. Temos os neutrinos, que tem aí alto poder de penetração também. E tem o pósitron, que também tem alto poder de penetração. Além dos neutros e dos prótons. Então, como é que surgiu essas partículas? Então, quando um núcleo emite uma partícula beta, ocorre a seguinte transformação. Um neutro emite uma partícula beta, que é considerado um elétron, um próton e um neutrino. É, vocês sabiam que esses neutros são capazes aí de bombardear o átomo de urânio numa terrível bomba atômica? Ah, pois é, fica a dica. Ficou bom, chefe?